É, Cabedelo, Cabedelo publicou um novo decreto, né? Tem um decreto estadual, teve o decreto ontem que a gente abordava aqui o municipal e Cabedelo geralmente ele segue os decretos de João Pessoa. O que é que mudou, o que é que acrescentou em Cabedelo via decreto? O que é que pode, o que é que não pode? Everton Corrêa, cadê Everton? Cadê Everton Top? Top Corrêa. Vou explicar alguns pontos do decreto agora com o procurador da cidade, o Diego Carvalho, já tá aqui ao nosso lado. Como é que vocês organizaram o processo de fiscalização desse decreto? Os próximos dois fins de semana eles têm medidas mais rígidas, não é isso? Nós temos uma equipe multidisciplinar formada pela Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Semob e Procon que atua fiscalizando em todos os pontos da cidade o cumprimento integral das disposições do nosso decreto. Como é que vai ficar a questão do toque de recolher? O toque de recolher é decretado no município de Cabedelo da meia-noite às 5 horas da manhã do dia seguinte. Como é que fica no Jacaré? O Parque do Jacaré é aberto de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 7 da noite. Nos finais de semana o parque está fechado para visitação turística. Como é que vai ficar a questão da fiscalização para quem insistir em ir à praia de Cabedelo no final de semana? Bom, quem insistir em descumprir o nosso decreto está sujeito a ser imposta a uma multa de até 50 mil reais e também responder pelo crime de descumprimento das medidas sanitárias. Funcionamento dos bares e restaurantes por aqui? Funcionamento dos bares e restaurantes, eles estão autorizados a funcionar presencialmente das 6 da manhã às 10 da noite. Isso de segunda a sexta-feira. No final de semana a restrição é maior, esses restaurantes, esses bares só podem funcionar delivery ou take-away. Muito obrigado então pelas informações. Delivery ou retirada aqui está previsto como ele falou aqui. É o caso também lá do Conde que também lançou o decreto. Tem decreto funcionando na área do Conde. Em relação às praias, ficam proibidas aglomerações de pessoas, comercializações de bebidas. Também não pode montar guarda-sol por lá. A restrição de locomoção lá fica mais rígida ainda. Começa às 10 da noite de um dia até às 5 horas da manhã do outro. Tem outros pontos do decreto lá do Litoral Sul que a gente pode encontrar também lá no portal t5.com.br. É, final de semana, delivery. Eu já estava acostumado, delivery é aquele que recebe em casa, né? E te-ca-away, agora você acostuma com essa outra palavra. Te-ca-away, aquele que vai buscar, né? Te-ca-away é aquele que você vai buscar. Eu estou aprendendo aqui agora aqui. É, como é? Take-away. Leia, né? Take-away. Te-ca-away. Te-ca-away é o que vai buscar lá, vai buscar. Ou seja, final de semana, ou recebe em casa, ou vai buscar pra comer em casa, né? Te-ca-away é um nome bonito. É, vamos aqui ó. Ó, deixa eu trazer...